Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Din, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Din, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade.